Na BR-2002, em Realeza, um homem que estava se escondendo da justiça há seis anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Os policiais deram ordem de parada a um carro de passeio com placas de tabira durante a fiscalização. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o motorista tinha dois mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ixi, todo enrolado, né? É. É. Como é que pode, né? E o curioso é que as pessoas devem alguma coisa na justiça. Veja que esse caso, ele está devendo desde 2016. A pessoa acha que vai passar assim, impune. Eu vou para outra região mais longe de onde eu cometi os crimes, não adianta nada. É.